Fechei meus olhos, me controlei, eu contei até dez Respirei bem fundo, me calei, me conformei, me fiz de surdo Pra não te ofender, nem te machucar Abri meus olhos, deixei você desabafar, falar o que queria Pois no fundo a sua raiva ia passar e de cabeça fria Ia pensar melhor e se arrepender Enxergar toda a verdade, que não foi nada do que imaginou Que brigou só por bobagem, mas uma vez se precipitou Senta aqui, que agora é minha vez de falar O meu mal vai ter que me ouvir Agora é sua vez de escutar Não pense em fugir, senta aqui Pela última vez vou te dizer Confie em mim ou vai me perder Não preciso mais provar que eu te amo Antes de me julgar, tenha certeza do que está falando Enxergar toda a verdade, que não foi nada do que imaginou Que brigou só por bobagem, mas uma vez se precipitou Senta aqui, que agora é minha vez de falar Por meu mal vai ter que me ouvir Agora é sua vez de escutar Não pense em fugir, não pense em fugir Não pense em fugir, senta aqui Pela última vez vou te dizer Confie em você, confie em mim ou vai me perder Confie em mim ou vai me perder Não preciso mais provar que eu te amo Antes de me julgar, tenha certeza do que está falando Senta aqui, que agora é minha vez de falar Por meu mal vai ter que me ouvir Por meu mal vai ter que me ouvir Agora é sua vez de escutar Não pense em fugir, senta aqui Pela última vez vou te dizer Confie em mim ou vai me perder Não preciso mais provar que eu te amo Antes de me julgar, tenha certeza do que está falando Antes de me julgar, tenha certeza do que está falando